Opa aí pessoal, beleza? Gabriel aqui, velho, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no nosso canal, beleza? Agora eu vim trazer pra vocês aqui, né, mano, o melhor addons de fazenda, aqui pro seu MCP, mano, na moral, criador, tá? Parabéns mesmo, é um addons muito da hora, né, galera? Inclusive, né, cara, o criador é BR, né, cara, brasileiro aqui Então basicamente, né, galera, esse addons aqui é um dos melhores addons de fazenda, né, que eu já vi aqui pro MCP Se vocês quiserem tá baixando eu, né, galera, o download tá na descrição do vídeo aí, né, cara, junto com os créditos aí ao criador E sério, o criador tá de parabéns mesmo, o addons é muito top, né, cara? Agora eu organizei aqui algumas coisas, né, pra tá mostrando pra vocês, porque tem muita coisa, né, cara, pra mostrar nesse addon Então possivelmente esse vídeo vai ter uns 20 minutos ou mais aqui, beleza? Mas deixa eu dar um pouquinho pra vocês, né, galera, como é que funciona toda essa mecânica aqui, né, cara Inclusive o triatôzão faz muita coisa aqui mesmo, aqui no seu modo survival, né, cara, aqui na sua fazenda E basicamente, né, galera, eu recomendo vocês estarem instalando, porque é um addon muito completo mesmo aqui Mas deixa eu dar um pouquinho pra vocês, né, galera, já peço seu apoio, mano, já deixa o seu like aqui embaixo, que é bem importante Tô saindo por aqui, mano, chegou agora e gostou do nosso conteúdo Inscreva-se, né, galera, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo aqui no canal Me sigam nas minhas redes sociais, né, mano, vai estar tudo passando na tela pra vocês agora aqui É isso aí, galera, chega de enrolações e vamos que vamos para o vídeo, ó Então, galera, vocês podem perceber que eu tô nesse trator aqui, né, galera, só que ele não tá funcionando, beleza? Então nesse vídeo, né, eu vou estar mostrando pra vocês tudo que o addon adiciona, né Como é que a gente faz pra tá craftando esse tratorzão aqui, né, cara, que é muito da hora mesmo aqui Então vou estar tirando ele aqui e vamos começar, né, galera Se você vir aqui no seu inventário, você pode perceber que vai ter novas coisas aqui, beleza? Vai ter quatro novas máquinas aqui, ó, como vocês podem perceber aqui Tem esse extrator de óleo, tem esse filtrador de combustível, biocombustível, né, na verdade, né, cara Tem essa extração de trabalho, tem esse compressor de biocombustível Tem um trator, né, cara, e tem um novo animal aqui, inclusive tem mais, tem comidas também, né, cara Não é só isso Então, beleza, vou botar uma chame pra vocês aqui agora, né, mano Basicamente eu separei aqui os itens, né, cara, em cada baú aqui, beleza? E é isso aí Pra tá fazendo trator, né, cara, esse tratorzão aqui, né, como vocês podem perceber aqui É preciso que a gente faça algumas peças, beleza? Não tem como tá craftando aqui o trator de uma vez só Você tem que tá craftando peça por peça aqui Mas antes deixa eu tá colocando de dia, né, cara, tá ficando aqui de noite Beleza, mano Primeiramente nós vamos tá precisando fazer, no caso, o corpo do trator, beleza? O corpo do trator, né, galera, você vai precisar de lâmpada de redstone De bloco de ferro, né, cara, e também de barras de ferro aqui Você coloca desse jeito aqui, né, do jeito que tá aqui na... É, que aparece na tela pra vocês agora Vocês colocam lá na crafting table, beleza? Quando vocês colocarem isso aqui na crafting table, você vai tá conseguindo fazer o corpo do trator, né, mano? Eu não vou tá fazendo porque eu já tenho o corpo do trator aqui, beleza? Mas quando você for fazer, né, galera, o corpo do trator, você coloca do jeito que tá aqui Ó, você vai precisar da lâmpada de redstone, como eu disse Do bloco de ferro e também de barras de ferro aqui, beleza? Não precisa ser essa quantidade aqui Pode ser um de cada, né, cara? Tipo, pode ser uma lâmpada, pode ser um bloco de ferro, né? Na verdade aqui tem que ser dois blocos de ferro, né, galera? E quatro barras de ferro, né, galera? Não precisa ser essa quantidade de coisa, não, mano Mas, enfim Eu já peguei aqui o corpo do trator, né? Eu não vou tá craftando porque eu já tenho aqui Mas, beleza A próxima coisa que você vai tá precisando fazer, no caso aqui, é a cobertura do trator Que você vai tá precisando aqui no carro de... No caso de barras de ferro, né? Aquelas barras de ferro É... Basicamente aqui que a gente encontra aí pelas fortalezas aqui, né? Onde tem aqueles portais do fim aqui E também você vai tá precisando aqui de barras de ferro, né, cara? O que a diferença aqui é que tá no plural aqui, beleza? Não tá no plural, vou tá no singular, beleza? Então, basicamente, você vai tá colocando aqui na sua crafting table Do jeito que está aqui, beleza? Você pega as barras de ferro, beleza? No plural e coloca desse jeito aqui na crafting table Pega a barra de ferro normal e coloca desse jeito aqui, né, mano? E assim você vai tá conseguindo craftar a cobertura do trator, beleza? Então vou tá craftando, como eu disse, porque eu já tenho craftado aqui E é isso aí, né, cara? E também pra não demandar muito tempo aqui no vídeo, mano Mas, beleza Eu tentei colocar cada item desse aqui, né, agora aqui nas molduras, né? Mas só que não deu Só alguns itens que deram certo, né, cara? Mas é isso aí O próximo item que você irá precisar pra tá fazendo o seu trator No caso aqui é a roda traseira aqui, beleza? No caso aqui a gente vai precisar de duas rodas traseiras, beleza? Então essa daqui eu vou ter que tá craftando com vocês aqui, beleza? Porque basicamente, no caso aqui eu não craftei outra, né, cara? Eu vou tá precisando de duas rodas aqui, beleza? Deixa eu ver aqui Três, seis, sete, oito Três, seis, sete, oito Beleza, cara? Então basicamente você irá tá precisando aqui no caso de obsidian, beleza? Obsidian São dois tipos de rodas, né, cara? Tem aquela roda maior, né, cara? Que fica atrás e também a roda da frente, né? A roda dianteira que é menor aqui, beleza, cara? Então basicamente eu vou tá pegando a roda que eu já tenho aqui E você vai tá colocando a crafting table do jeito que tá aqui, beleza, cara? Coloca as obzinhas aqui ao redor Coloca a barra de ouro aqui no meio, beleza? Essa aqui eu vou ter que tá fazendo Porque no caso eu craftei só uma roda traseira, beleza? Mas é isso aí Então beleza, tá colocando aqui, desse jeito aqui, ó Tá colocando tudo aqui assim Você vem aqui, coloca desse jeito aqui Pega a barra de ouro e coloca no meio E assim você consegue tá fazendo aqui a roda traseira do trator, cara E é isso aí A próxima coisa que você precisará fazer, né, cara? Basicamente a roda dianteira do trator Que eu também vou ter que tá fazendo outra Porque basicamente É... no caso aqui eu tinha feito só uma, né, mano? Mas enfim... Então beleza, a roda dianteira, né? Você faz desse jeito aqui, ó Você coloca desse jeito aqui na crafting table Beleza? Eu vou tá pegando aqui alguns obsidias Que eu vou precisar, né, mano? E também de barra de ouro aqui Você coloca do jeito que tá aqui na crafting table Porque assim você irá conseguir tá fazendo aqui a roda dianteira aqui, né, mano? Tem quantas rodas traseiras aqui, mano? Pelo amor de Deus, aqui Cadê a roda dianteira, mano? Ah, tá aqui, cara Porque às vezes eu me confundo aqui, beleza? É você que faz nessa quest aqui, na sua quest inteira Você vai conseguir tá fazendo aqui a roda É... no caso aqui dianteira, né? Que é a roda da frente aqui Então beleza, você coloca desse jeito aqui, ó Desse jeitinho aqui Pega a barra de ouro e coloca no meio E assim você consegue aqui tá fazendo basicamente a roda dianteira do trator, beleza? Então temos duas rodas traseiras e também duas rodas dianteiras, beleza? Roda dianteira, cara É subindo aqui, mano Beleza, mano Temos duas rodas traseiras e duas dianteiras aqui, beleza? Próxima coisa que você irá precisar, no caso aqui É tá fazendo com que as rodas se conectem, né, cara? Tipo, as duas rodas de trás se conectem E também as duas da frente se conectem Pra quem não sabe, né, agora É... no caso aqui você tá fazendo o eixo, né, cara? Pra que as duas rodas consigam se interligar, beleza? Então, tipo, pra você tá fazendo aqui esse eixo, né, cara? De roda traseira, beleza? Você irá precisar de dois pneus traseiros, né, cara? Aqui do trator e também de barra de ferro aqui Você coloca do jeito que tá aqui na sua crafting table Que você irá conseguir tá fazendo as rodas, né, cara? Dianteiras do trator, né, cara? Com o eixo, beleza? Basicamente aqui Basicamente a mesma coisa que é com a roda, no caso aqui, traseira, né, cara? Você pega as rodas grandes, né, as rodas traseiras Coloca desse jeito que tá na crafting table Uma roda traseira de um lado Outra roda traseira do outro Aí você pega as barras de ferro Coloca no centro E assim você irá conseguir fazer As rodas traseiras do trator com o eixo, beleza, cara? Se você não fizer o eixo Lembrando que se você não fizer o eixo Não vai tá funcionando Beleza, a próxima coisa que você irá precisar fazer No caso aqui é o volante, né, cara? Tipo, se não tiver volante, né, cara? O trator não vai funcionar, né, mano? Então pra você tá fazendo o volante Você irá precisar de barra de ferro, beleza? Na sua crafting table você coloca do jeito que tá aqui, né? Você cobre tudo com crafting table Com barra de ferro, beleza? E no centro você coloca pepita de ouro, beleza? E assim você irá conseguir fazer o volante do trator, né, cara? É muita coisa mesmo aqui Mas preste atenção, galera Se você for aqui na sua crafting table Você não irá conseguir fazer o trator Porque você irá precisar de um bloco específico Que no caso basicamente é esse bem aqui, né? Que no caso aqui é... No caso você irá precisar desse bloco Que você consegue tá craftando dessa forma aqui, beleza? Você coloca... Você vai precisar aqui no caso de duas argilas É de quatro argilas vermelhas Três argilas cinza, claro, né, cara? Crafting table e também baú Você coloca do jeito que tá aqui na sua crafting table E assim você irá conseguir craftar a estação de trabalho Que é esse bloco específico aqui, né, cara? Com ele você consegue tá craftando aqui o seu trator, né? No caso aqui... É, craftando mesmo, né, cara? Podemos dizer assim, mano Então beleza, mano Depois de você ter feito aqui a estação de trabalho Você pode tá vindo aqui perto dela E tá clicando em troca, cara E olha essa interface aqui, mano Mano, muito da hora mesmo aqui, cara Basicamente ela é a interface de um bloco específico aí Que eu não lembro agora, beleza? É de um cortador de pedra, né, cara? E basicamente, assim, você irá tá conseguindo fazer o seu trator Com essa estação de trabalho Então beleza, temos essas quatro partes aqui Primeiramente pra tá fazendo aqui a cabine do trator, né, cara? Você irá precisar aqui no caso aqui do corpo E também do teto do trator Depois de ter feito isso Clica em trocar, né, mano? E assim você vai tá fazendo aqui O corpo do trator com cobertura, cara E agora vamos tá colocando aqui a roda traseira, beleza? Acho que é a traseira, né, mano? Deixa eu ver É a roda traseira com o eixo Você pode tá vindo aqui, ó Já tá com a roda traseira, né? O trator É tanto que se você vir aqui, basicamente, aqui Tentar colocar o trator, né? Ele não vai tá colocando aqui, beleza? Porque ainda falta você conseguir Terminar de construir o trator Mas é isso aí Agora vamos tá colocando aqui a roda dianteira Do mesmo jeito, beleza? Você precisa das rodas dianteiras Ligadas a um eixo, beleza, cara? Com a parte que você já fez do trator, beleza? Então, clica em trocar novamente E agora a última parte, né, galera? Tipo, se você pegar aqui só o trator mesmo Ele não vai tá spawnando Porque irá precisar aqui, no caso Aqui do volante, né, cara? Então, tendo o volante em mãos Também o trator em si, beleza? Clica em trocar E pronto, cara Você já craftou aqui o seu tratorzão Aqui, né, mano? Basicamente, né, galera? Se você vir aqui, mano Você pode tá vindo aqui de boa Você tá clicando em entrar Só que, tipo, você não vai tá conseguindo andar nele Porque você, no caso Irá precisar do combustível, né, galera? Isso aqui é outra partezinha mais complexa aqui Vocês podem perceber que tem dois slots, né, cara? Esse slot aqui da esquerda, né, mano? Que tá meio que mais claro, né, cara? É o lugar onde vai tá ficando a água, beleza? O trator precisa de água pra funcionar, né, mano? Pra arar a terra e também pra... Tá ajudando aqui no motor, né, cara? Tá resfriando o motor Essas paradas aqui, beleza? Também precisa do biocombustível Que é esse slot da direita, beleza? Que, no caso, você irá precisar Tá fazendo combustível, né, mano? Mas fiquem tranquilos que eu vou tá mostrando pra vocês aqui agora, né, mano? Mas vamos lá, galera Antes de eu estar colocando de dia de novo, mano Então, beleza, galera Partindo aqui pra parte aqui de você tá fazendo combustível, né? Pro seu trator vão funcionar Primeiramente, você irá precisar tá craftando aqui uma vasilha E depois eu mostro pra vocês como vocês craftam essas máquinas Aqui, né? Eu vou tá mostrando também pra vocês a função de cada uma delas Beleza, pra você tá fazendo aqui essa vasilha, né? Pra você tá começando a fazer o seu combustível Você irá precisar basicamente aqui de barra de ferro, beleza? No singular, né? Que é essa barrinha de ferro aqui Que a gente consegue assando, né, cara? Aqui no survival, né, mano? Também você vai tá precisando aqui de vidro, beleza? Você coloca do jeito que tá aqui na sua quest table Coloca aqui a barra de ferro que tá rodeando aqui a quest table E coloca o bloco de vidro aqui no meio E assim você vai tá conseguindo fazer essa vasilha aqui, cara Ela vai tá se vindo pra gente tá colocando aqui gasolina no nosso trator, beleza? Quando a gente fizer, né, mano? Agora, beleza Vamos tá precisando aqui de três blocos O primeiro, no caso aqui, é esse extrator aqui de biocombustível Esse aqui é o compressor, né, cara? Acho que é compressor que chama de biocombustível E esse daqui, né, cara? É o filtrador, né? Vai tá filtrando aqui o nosso biocombustível, beleza? Pra gente tá fazendo aqui esse extrator, né, cara? De combustível, beleza? Extrator de óleo, na verdade, beleza? Você vai tá precisando aqui de seis barras de ferro, beleza? De um funil, de um sticker, né, cara? De um graveto e também de uma vasilha Você coloca do jeito que tá aqui na sua quest table, beleza? Coloca três barras de ferro aqui assim De um lado, três barras de ferro do outro Coloca o funil em cima, um graveto no meio E também uma vasilha aqui embaixo do graveto aqui, beleza? E assim você irá tá conseguindo fazer o seu extrator de óleo, né, cara? Pra você tá tirando o óleo, né, cara? Você vai tá precisando do girassol, beleza? Você vai tá tirando aqui o óleo do girassol Então, beleza, o que é que você faz? Você vem aqui na frente aqui do... Basicamente aqui do bloco aqui de extrator, beleza? Deixa eu tá tirando ele, tá colocando de novo Porque eu já tinha feito merda aqui Aí, beleza, você chega aqui na frente aqui do extrator de óleo Clica aqui em colocar a vasilha, beleza? Você fica com a vasilha na mão, né, cara? Segura ela Clica em colocar a vasilha E agora você, no caso aqui, pega o girassol E coloca aqui na frente do extrator, beleza? De óleo Aí você clica em começar, beleza? Vocês podem perceber que vai tá começando a carregar aqui, né, mano? Mano, muito da hora mesmo essa mecânica aqui, né, cara? Na moral, muito top mesmo aqui O criador tá de parabéns E quando terminar de carregar Você vai tá obtendo aqui esse item chamado Basicamente de óleo vegetal, beleza? E agora a gente vai tá precisando comprimir, né, cara? Isso aqui, né, mano? Basicamente aqui Aí você vai tá precisando aqui do compressor de... No caso aqui, basicamente de óleo, beleza? De biocombustível, na verdade, né, cara? Pra você tá fazendo aqui o compressor de biocombustível Você irá precisar aqui, no caso, de 6 barras de ferro De um funil, de uma obsidian E também de uma vasilha de novo, beleza, cara? Você coloca desse jeito aqui na sua coaxe table, beleza? Coloca 3 barras de ferro do lado 3 barras de ferro do outro Um funil em cima Uma obsidian no meio E uma vasilha embaixo da obsidian, beleza? E assim você vai tá conseguindo fazer o seu compressor de biocombustível Aí beleza Com o seu óleo vegetal que você fez aqui no extrator de óleo Você chega perto dele aqui E clica em colocar a vasilha aqui, beleza, cara? Aí beleza, mano Depois de ter colocado aqui a vasilha com óleo vegetal Dentro do compressor aqui, beleza? De biocombustível Você irá tá precisando de outro itemzinho Que é esse daqui, beleza? Bastante parecido aqui com a pólvora, né, cara? Só aqui de cor esverdeada Que no caso é um material orgânico, beleza? Mas Gabriel, como é que eu vou tá conseguindo esse material orgânico, cara? Tipo, você pode tá conseguindo ele através de basicamente do seguinte De folhas da selva, beleza? De batata, cara Batata normal Ou batata envenenada Também se eu não me engano aqui, mano Acho que é de cenoura, beleza? Eu vou tá utilizando aqui no caso aqui a batata, né, cara? Vou tá pegando aqui a batata, batata Então, galera, eu peguei aqui a batata, mano Aí você vem aqui na sua question table Clica aqui na question table Basicamente você pega o item, né, cara? O orgânico E coloca desse jeito aqui na sua question table E assim você vai tá conseguindo fazer o material orgânico Que é esse bichinho aqui, beleza? Aí depois você pode tá colocando ele aqui na frente do seu compressor de combustível De meu combustível, na verdade Clica em começar, beleza? Lembrando que primeiramente você tem que tá colocando aqui O óleo vegetal e depois o material orgânico Depois de ter feito isso, vai tá carregando aqui, né, mano? Ó, vai tá o reloginho aqui em cima contando Muito da hora mesmo aqui Logo após isso você vai tá obtendo outra vasilha com combustível não filtrado E agora a parte final, né, mano? Vamos tá precisando filtrar esse combustível aqui, beleza? Pra você tá fazendo aqui esse filtro de combustível aqui, beleza? De biocombustível Você irá tá precisando aqui dos seguintes itens Você irá tá precisando aqui de sete barras de ferro De madeira, né, mano? Madeira basicamente aqui de carvalho E também aqui de uma vasilha, beleza? Você coloca do jeito que tá aqui na sua question table E assim você vai tá fazendo aqui o seu filtrador de biocombustível, cara Beleza? Depois de ter feito ele Você vai tá pegando aqui o seu combustível que você... É... Que não ficou filtrado, né? O que você comprimiu aqui no compressor de biocombustível Você vai tá colocando ele aqui Chega na frente dele E clica em colocar vasilha, beleza? E basicamente você vai tá fazendo o seguinte agora, mano Você vai tá precisando aqui de um filtro de papel também, né, cara? Que você consegue tá fazendo ele utilizando aqui o papelzinho normal Então, beleza, como é que você faz? Você vê aqui na sua question table Coloca o papel desse jeito aqui, né, cara? E assim você vai tá conseguindo aqui fazer o seu papel de filtro aqui, né, cara? E é através dele que você vai tá, no caso aqui, conseguindo aqui filtrar o seu combustível Depois de ter colocado aqui, no caso aqui, o combustível não filtrado aqui no seu filtrador de combustível Você coloca aqui o papel de filtro, beleza? Clica em começar E ele vai tá começando aqui a filtrar o seu combustível, né? Vocês podem perceber que tá começando aqui a carregar, né, mano? Muito da hora mesmo aqui E já veio outra vasilha aqui pra gente, né? Que no caso aqui é o biocombustível E agora vamos lá, né, galera? Bora tá indo lá no nosso tratorzão aqui Lembram que no começo do vídeo, né, cara? Eu disse que vocês iriam precisar aqui, no caso, do biocombustível e também de água Então você pega o balde com água Chega perto aqui do trator, beleza? Fica agachado E você que pode tá clicando aqui em abaixecimento de água Lembrando que tem que tá ficando agachado aqui, beleza? Clica com o balde na mão, né, cara? Abaixecimento de água Beleza, vocês podem perceber que a minha água que tava no balde sumiu Se eu clicar aqui em entrar no trator, né? Você pode perceber que esse slot aqui da esquerda, né, cara? Foi preenchido aqui com água, né, mano? Muito da hora mesmo isso aqui E agora vamos tá colocando aqui o nosso biocombustível aqui Fica abaixado também, beleza? Clica em abastecer Se você vir aqui no seu trator agora, né? Se você entrar Você pode perceber aqui que já ligou, né, mano? Muito da hora mesmo aqui Só que basicamente você pode perceber que aqui o slot, né, cara? Tá vermelho, né, cara? Ou seja, a gasolina tá acabando, né, mano? Então você irá tá precisando fazer oito, no caso aqui, combustíveis, né, cara? Oito vasilhas de combustíveis pra você tá conseguindo encher o tanque aqui do seu trator aqui, beleza? Como eu não vou tá pegando aqui tudo de novo, né, cara? Eu não vou tá fazendo tudo de novo porque senão vai demorar muito Se você tiver no seu modo criativo Você pode tá utilizando aqui os comandos aqui, beleza? Então você vem aqui e coloca barra give, beleza? Barra give, arroba S Você coloca ADV, beleza? Você pode perceber aqui que já vai tá aparecendo aqui uma função específica Que o criador criou aqui pro Addons, beleza? Você coloca ADV, beleza? Farm, beleza? Dois pontos Vocês podem perceber que tem vários itens mesmo aqui, cara Tem vários itens mesmo Todos os itens aqui que o Addons adiciona ao jogo Que eu mostrei pra vocês também aqui Cada item que eu mostrei pra vocês aqui a tá fazendo aqui Lembrando que tem as partes do trator, né, cara? Que coleta, que ara, né, cara? Que molha a terra Então fique ligado aí porque tem mais essas coisas aí Eu vou tá pegando aqui o biocombustível, né, beleza? Ó, coloquei do jeito que tá aqui, ó Bio, beleza? Underline full, né, cara? Que é biocombustível em inglês Tá colocando aqui sete, né? Que eu já coloquei um lá no trator Beleza, vou tá pegando aqui, né, cara? Ó, sete biocombustíveis aqui O ruim é que fica separado aqui no inventário, cara Mas beleza Então beleza, mano Você vem aqui perto daí Clica em abastecer, beleza? Ó, vou colocar... Eita, mano Ah, cara, eu não acredito não Que eu quebrei o trator, mano Na moral, cara Mano, eu vou tá fazendo o seguinte Eu tô com o trator aqui no inventário, cara Eu não vou tá fazendo ele de novo, não, mano Vai demandar muito tempo Vou tá pegando aqui o balde de água Rapidamente aqui, né, cara? Mano, eu fui muito burro, cara Eu cliquei aqui no trator sem querer O bicho quebrou, mano Sumiu, cara Abastecimento de água, ó Coloquei a água Agora vamos tá colocando aqui o combustível, né, cara? Abastecer aqui rapidamente, ó Cada frasco desse aqui é um litro de combustível Se eu não me engano aqui Deixa eu ver como é que tá, né, cara? Tá quase cheio, né, mano? Não encheu completamente, ó Falta só mais um... É uma vasilha de combustível E olha o barulhão, cara Olha o barulho, velho Muito top mesmo aqui Aí você pode tá saindo aqui andando nele, né, mano? Você pode tá saindo andando nele, bem de boas E, cara, tem até a fumacinha ali fora, mano Muito top mesmo aqui, velho Basicamente eu vou tá saindo dele aqui, né, mano? Eu desligo quando você sai dele Porque agora eu vou tá mostrando pra vocês aqui, né, güero Os equipamentos que você pode tá colocando aqui atrás dele Aqui, né, cara? Do trator, mano Então vamos lá, agora Tem mais coisa aqui no vídeo, né? Porque tem muita coisa mesmo aqui no ar Ainda tem um animal pra tá mostrando pra vocês Também as comidas que ele adiciona Mas é isso aí Bom, basicamente aqui Primeiramente eu vou tá mostrando pra vocês aqui O cortador de grama, beleza? Aqui no caso ele vai tá cortando grama alta, né, cara? Vai tá cortando as gramas mais altas, beleza? E pra você tá fazendo ele Você vai tá precisando aqui de 3 blocos de ferro De 2 xícaras, né, cara? De 2 gravetos E também de 2 barras de ferro Você coloca desse jeito aqui Que tá aqui no baú, né, cara? Você coloca desse jeito aqui na sua question table E assim você vai tá conseguindo fazer O seu cortador de grama aqui, cara Aí, beleza, mano Peguei o cortador de grama Você vem aqui atrás do trator, beleza? Você agacha e clica em anexar ferramenta aqui, beleza? E já vai anexar aqui basicamente Que o seu cortador de grama Então, beleza, cara Vamos tá entrando aqui no trator, mano E vamos tá procurando aqui uma gramazinha alta Pra gente tá cortando, beleza? Tem bem ali, ó Grama alta Ó, vocês podem perceber que tá cortando, né, cara? Olha só o barulho, mano Mano, realmente corta mesmo, né, cara? Grama alta, né, mano? Lembrando que ele só corta grama alta Não corta grama mais baixa aqui, né, mano? Então vamos tá saindo dele aqui, galera Porque eu quero tá mostrando pra vocês outra coisa Pra você tá removendo a ferramenta dele Você irá precisar, né, cara? É, pra você tá removendo aqui Ou seja, o negócio de arar, né, cara? De cortar a grama, de molhar a terra E também de coletar, né, cara? A coletadeira Você irá precisar de uma chave inglesa, beleza? Essa chave inglesa você consegue tá fazendo Utilizando barras de ferro aqui, né, cara? Então, beleza Eu peguei aqui a barra de ferro Então você vem aqui na sua quest table Coloca desse jeito aqui, né, mano? Três barras de ferro uma em cima da outra E assim você consegue tá fazendo essa chave inglesa Aí você vem aqui com ela Perto aqui do seu trator, né, cara? Chega aqui atrás dele Você basicamente clica em desanexar a ferramenta Ele vai tá tirando aqui a sua ferramenta aqui do trator, beleza? Então é isso aí Você tem que tá fazendo essa chave inglesa Pra tá tirando o equipamento do seu trator aqui, né, cara? Mas é isso aí Próxima coisa que tem aqui, né, cara? Basicamente aqui é o arado, beleza? Que vai tá servindo pra você arar a terra Pra você tá fazendo ele, né, cara? Você vai tá precisando aqui de três blocos de ferro, beleza? De três gravetos E também de três barras de ferro aqui, beleza? Desse jeito aqui Colocando desse jeito aqui na sua quest table Você vai tá fazendo aqui o seu arado, beleza, cara? E pra tá colocando ele aqui no seu trator Do mesmo jeito, né, cara? Você chega perto do trator Agacha, beleza? E clica em anexar a ferramenta E o que é que ele vai tá fazendo? Ele vai tá arando aqui a terra pra você, beleza? Lembrei que o seu mundo sobrevive, né, cara? Basicamente você pega a enxada pra tá arando a terra E aqui com o seu trator Você pode tá arando, né, cara? Com essa ferramenta aqui de arar, beleza? Então entra nele aqui, né, cara? Rapidamente E lembrando, né, cara? Que o trator, né, cara? É a água do trator E também o combustível dele acaba Então não utilize muito ele aí, beleza? Porque senão a água E basicamente o combustível Vai tá acabando aqui, beleza? O mais complicado de você tá fazendo Que é o combustível, né, cara? Mas isso aí, né, cara? A água você consegue facilmente Então não use muito aqui o trator Porque o combustível vai tá acabando rapidamente, beleza? Mas é isso aí Eu só não sei quanto tempo, né, cara? Demora, mas é isso aí, cara Então vamos tá arando aqui a terra, beleza? Vamos tá andando Já começou a arar a terra, né, cara? Se você virar, ó Começou a arar a terra aqui, né, mano? Mano, tá arando mesmo, cara A terra, mano Na moral, olha isso aqui, cara Ele tá arando a terra, né, mano? Deixa eu tá saindo aqui do trator Vocês podem perceber que ele arou, né, cara? Essas ferramentazinhas aqui, né, cara? Araram a terra, né, mano? Muito top mesmo aqui Agora eu vou tá tirando aqui, né, mano? Porque agora vamos tá partindo pra parte De molhar a terra, né, cara? Pega a ferramenta aqui, né, cara? Pega a chave inglesa Chega perto aqui do trator Clica em desanexar a ferramenta E agora a ferramenta foi retirada aqui do trator, beleza? Agora basicamente, né, cara? Tipo, você vai tá precisando aqui Molhar a terra, né? Pra basicamente ela não... Você vai tá precisando aqui Molhar a terra, né, cara? Pra ela não ficar desidratada aqui, beleza? E agora que entra a outra ferramenta aqui Do trator, né, cara? Que você vai tá fazendo Antes deixa eu tá guardando aqui No caso aqui o cortador de grama não é aqui O arado é aqui, beleza? Você vai tá precisando agora fazer Basicamente aqui, né, cara? Isso aqui ainda não, beleza? Você vai tá precisando aqui fazer O aspersor Que é o que vai tá molhando a terra, beleza? Basicamente você vai tá precisando De três blocos de ferro No caso aqui desse item Que eu vou tá mostrando pra vocês agora Que é a mangueira, beleza? Vou tá mostrando como é que Crafta E também aqui de barra de ferro Aqui Tá mostrando pra vocês Como é que esses craftam aqui A mangueira, né, cara? A mangueira você vai tá precisando aqui No caso de duas argilas Aqui, beleza? E também de um fio Você colocando desse jeito aqui Na sua quest Você vai tá fazendo aqui A mangueira No caso aqui do aspersor, beleza? Acho que é aspersor que chama, né, cara? Mas é isso aí Logo após você ter feito Sua mangueira Você pode tá pegando aqui Os seus três blocos de ferro As suas três mangueiras E também as três barras de ferro Colocar desse jeito aqui Na questing table E depois você vai tá conseguindo Fazer o seu aspersor, né? Que vai tá tendo a função De tá molhando a terra, né, cara? Você pode perceber Que começou a desidratar ela Ela tá meio seca Então nós vamos tá passando Por ali e tá molhando ela, beleza? Chega perto do trator Clica em anexar a ferramenta, beleza? E já tá aqui o seu aspersor, né, cara? Ele já vai molhar aqui a sua terra Beleza, vamos tá vindo aqui Pra essa parte, né? Onde tá meio seca, ó Bem aqui tá seco Beleza, ó Vou tá passando aqui, ó Tá seca Vou tá passando aqui Vou tá molhando aqui a terra, né, mano? Vou tá molhando aqui o campo Que a gente arou, beleza? Desse jeito aqui Vocês podem perceber, né, cara? Que molhou a terra, né, mano? Molhou Pera aí, deixa eu tá chegando aqui perto Beleza Desse jeito aqui, né, mano? Se vocês for olhar aqui, né, cara? Vocês podem perceber Que ela tá molhada, né, mano? Molhou aqui a terra Só que tem que prestar atenção, né? Porque tem vezes que não vai tá molhando a terra Beleza Você tá prestando muita atenção aqui Então, beleza Molhou a terra, né, cara? Molhou a terra bem de boas aqui Muito top mesmo aqui Agora a gente pode tá saindo do trator, né, cara? Depois de ter molhado aqui a nossa terra Com a ferramenta chamada aspersor Chega atrás aqui do trator, né, cara? Clica em desanexar a ferramenta E é isso aí Agora vamos tá fazendo aqui a coletadeira Mas antes eu vou ter que tá basicamente plantando alguma coisa Pra tá colhendo aqui, né, mano? Então, beleza, mano Plantei aqui alguns trigos E agora eu vou tá mostrando pra vocês Como vocês vão tá Craftando aqui a coletadeira, beleza? Isso aqui é o Aspessoa, né, que eu deixei aqui Mas, enfim, né, cara? Basicamente aqui Vamos lá Pra você tá fazendo aqui a coletadeira, beleza? Você irá precisar de seis barras de ferro Desse jeito aqui E também de três blocos de ferro Você coloca três barras de ferro aqui em cima Na sua quest table Três blocos de ferro no meio E três barras de ferro aqui embaixo Dos blocos de ferro aqui, beleza? E assim você vai tá conseguindo fazer a sua coletadeira Aqui, né, mano? Então, do mesmo jeito, né, cara? Vem aqui atrás do trator Clica em anexar a ferramenta E agora é só você tá vindo aqui no seu trator E tá indo lá, né, cara? Basicamente É... Coletar aqui É... No caso aqui O seu trigo, né, cara? Ou o que você quer aqui, né? O seu legume aqui Então, bora lá, mano Vamos coletar Vamos coletar, cara! Veja só, mano Tá coletando aqui Bem de boas mesmas Vocês podem perceber Que vai tudo aqui na minha mão, né, mano? Começo a coletar Coletou, né, mano? Só não coletou algumas coisas Porque basicamente demora um pouquinho aqui, ó Mas coletou, né, cara? Como vocês podem perceber aqui, ó Se você for olhar Coletou, né, mano? Só não coletou as sementes que tão pequenas, né? Que eu não coloquei bone mil, né? Pra tá crescendo rápido Mas é isso aqui, né, cara? Mano, muito da hora mesmo Esse almoço aqui Muito top mesmo aqui Depois disso Você pode estar vindo aqui atrás Da sua coletadura, né, cara? E tá des... É, no caso Tá removendo aqui No caso da ferramenta Com a sua chave inglesa, beleza? E lembrando, né, cara? Que as rodas do trator giram, né, cara? As rodas do trator, sim, mano Elas giram, né, cara? A animação tá muito top mesmo aqui Tem um número 107 aqui do lado, né, cara? Mano, muito da hora mesmo Esse trator aqui Agora eu vou estar mostrando pra vocês aqui, né, agora Já mostrei todas essas ferramentas, né? Como você consegue estar fazendo trator Até a criação do combustível De como você pode estar arando aqui a terra com ele E tudo mais E agora vamos partir aqui pra parte aqui Do mob, né, cara? Que o Adon's adiciona E também das comidas que ele adiciona também, velho Então, beleza, galera Vamos lá, mano Eu vou estar mostrando pra vocês aqui Primeiramente aqui o mob, beleza? Que no caso ele adiciona a cabra Essa é a cabra aqui, beleza? Muito top mesmo O barulho dela é muito realista, né, cara? Então, beleza Tem dois tipos de cabra Você tem essa manchada, né? Essa manchada de marrom E tem essa manchada aqui, né, cara? Que tem uma coloração preta, né? Que é essa bem daqui, ó Tem algumas variações, né? Essa aqui é meio amarronzada Pro preto, beleza? Essa aqui é preta aqui, beleza, cara? Basicamente temos três tipos, né? Se eu não me engano Tem três tipos aqui, beleza? Três cores, na verdade, né, cara? Aí, beleza Você pode estar chegando aqui perto da cabra, né? Estar clicando em ordenhar Ou você vai estar conseguindo aqui Obter leite de cabra, né, cara? O novo item, né? Que é o leite de cabra aqui Você pode estar bebendo aqui de boas, né, cara? Sem problema algum, ó Você pode perceber aqui Ele é diferente aqui do leite, né? Normal, né, cara? Isso aqui é diferente do leite normal, né? Como vocês podem perceber aqui, ó Leite de cabra e o leite normal É totalmente diferente Você até percebe, né? Que ele tem uma coloração mais Amarelada, né, cara? Podemos dizer assim Você pode estar alimentando aqui as cabras, né? Utilizando o trigo, né, cara? Desse jeito aqui, ó Você pode estar domesticando elas, né? Estar fazendo elas se reproduzirem, né? Com trigo, né, cara? Basicamente vai estar nascendo essa cabrinha Pequenininha aqui E você matando aqui as cabras, né, cara? Você vai estar conseguindo obter basicamente Esse item aqui, né? Pera aí, deixa eu estar pegando aqui no inventário, cara No caso, você vai estar conseguindo obter Essa carne de cabra crua, beleza? Você pode estar, simplesmente Pode estar vindo aqui bem de boas Estar assando aqui a sua carne de cabra, né, cara? Você pega aqui a carne de cabra Coloca aqui no seu defumador Fora, né, a normal, né? Colocando, no caso, o carvão aqui E ele vai estar assando aqui pra vocês, beleza? O Alonso também adiciona, né, cara? Beterraba assada e também a cenoura assada Aqui, né, mano? Muito top mesmo aqui, né? Bem diferenciado desses alimentos Ó, cenoura assada, né? Já está assando aqui bem de boas Ó, assou aqui a nossa carne de cabra cozida, né? Como vocês podem perceber aqui já Muito top mesmo aqui, né, mano? Ó, aqui a cenoura assada também, né, cara? Como vocês podem perceber aqui Eu não vou estar colocando um pack não, né, cara? É um exagero já Agora vamos estar colocando aqui também A beterraba pra assar aqui, né, mano? Ó, tem no caso aqui a carne de cabra assada Tem a cenoura assada, né, mano? Temos aqui também a beterraba assada, né, cara? Quem diria, né, mano? Cenouras e beterrabas assadas aqui no mundo, cara No jogo, mano Muito top mesmo aqui E uma dica pra vocês, né, agora? Caso vocês tenham dúvidas sobre o Adon, né, cara? Basicamente, vocês podem estar lendo a Xangelog, né? Que vai estar... Vocês podem estar lendo a Xangelog, né, cara? Vocês podem estar lendo a Xangelog, né, cara? Que claro que está na descrição do vídeo Mas se você não quiser sair do seu jogo Você pode estar simplesmente dando barra function, beleza? Dá um barra function E vai ter um comandozinho aqui pra vocês Chamado help tractor toes, beleza? No caso é o comandozinho de ajuda, né, aqui pra vocês, beleza? Sobre alguns recursos aqui do Adon Você coloca help underline tractor, beleza? Underline toes, beleza? Desse jeito aqui Ele vai estar exibindo aqui pra vocês Esse texto aqui no seu chat aqui, beleza? Ó, tem falando aqui basicamente sobre as ferramentas Sobre o cortador de grama, né? O arado, o as pessoas A coletada dele também é a chave inglesa aqui, beleza? Tipo, como você pode estar utilizando Qual a função de cada item desse tipo aqui, beleza? E é isso aqui, mano Cara, tá muito da hora mesmo Esse Adon, o criador, que é a BR, né? Tá de parabéns aqui, mano Basicamente, baixe esse Adon, né, cara? Tá muito imperdível mesmo Recomendo vocês estarem baixando, mano Mas é isso aí, agora Esse que foi o vídeo, né? Que eu mostrei pra vocês Esse Adon de Fazenda Muito completão mesmo Muito top, né, cara? O criador tá de parabéns mesmo Lembrando que qualquer dúvida Sobre o que eu mostrei no vídeo Basta você estar acessando O link que tá na descrição, né? Tá indo pro site do MCPDL Já vai ter falando tudo sobre o Adon Agora tudo e tal Baixe esse Adon aqui Que tá muito da hora mesmo Aqui, cara Mas é isso aí, né, mano? Deixa o seu like aqui embaixo Que é bem importante Se você é novo por aqui, mano Chegou agora e gostou do nosso conteúdo Inscreva-se, né, galera? Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo novo aqui do canal E me siga nas minhas redes sociais, né, mano? Vai estar tudo passando pra vocês agora Aqui Se você não viu os vídeos anteriores do canal Passe no fim desse vídeo Que vai ter pra vocês, beleza? Lembrando que o DaWish Tá na descrição do vídeo Junto com os créditos ao criador Aqui, beleza? E é isso aí, galera Obrigado pela sua visualização E pela audiência E até o próximo vídeo, ó Fuias E até o próximo vídeo, ó E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo